A vida é feita de fase, se a crise é uma fase. E também não é só aqui o Brasil, né? O mundo todo tá assim. Ah, que meu partido faz isso de melhor e o seu não faz. É pra ajudar o país, não é pra ficar brigando por poder nem por partido, não. Quem é o país? Somos nós brasileiros. Toda a vida foi assim, se você não lutar, você não vence. Tem que confiar em quem a gente votou. Vou defender na democracia, ela foi eleita. A crise tem gente que passa assim, basta querer. O povo sabe o caminho. Crise se vence com trabalho e vontade de vencer. A crise tem gente que passa assim, se você não lutar, você não lutar, você não lutar.